As zebras estão espalhadas por vastas áreas do sul e leste da África, onde vivem em seu habitat preferido de pastagens sem árvores e florestas de savana. Nessas vastas pastagens, um predador precisa ser inteligente no uso da vegetação, formação de terra e outros ao atacar uma zebra. Ao mesmo tempo em que a zebra deve ser a primeira a ver quando tal ataque está movendo em sua direção, as zebras podem atingir velocidades de até 65 km por hora ao galopar pelas planícies. Geralmente, elas usam sua velocidade para escapar dos ataques de predadores. No entanto, quando mesmo se forem pegas, elas podem lutar. As zebras podem aplicar mordidas poderosas no felino que tenta segurá-la. Essas mordidas são extremamente dolorosas e podem fazer, por exemplo, um leão soltá-la. Porém, sua arma mais forte é seu coice, que é considerado um dos mais fortes do mundo entre todos os animais. Já foram registrados casos onde zebras mataram leões com coices. E outros leões acabaram não morrendo na hora, mas acabaram ficando com ferimentos graves. Bem, na realidade, os leopardos não atacam tanto as zebras como os leões. Até porque uma zebra adulta é demais para um leopardo. Geralmente, caçam seus filhotes e só em determinadas situações. Mas caso um leopardo leve um coice de uma zebra adulta, ele pode morrer. Ou mesmo ficando com as costelas quebradas. Isso nunca foi registrado, mas talvez já possa ter acontecido. As zebras não são presas comuns e não têm medo de matar um predador. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.